Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos do canal, este aqui é mais um vídeo, o vídeo de hoje é review e review comparativo, beleza? Lembrando, todo review eu falo, todo review comparativo eu falo pra colocar um versus aí na tela, beleza? Aqui ó, coloca um versus aí, coloca, isso, isso daí, deixa o seu like, se inscreve aí no canal, review comparativo de Homem-Aranha, eu fiz desse preto com o branco, né, Future Foundation, fiz desse daqui com o branco também, só que eu não fiz os dois juntos, e é o outro que eu vou fazer, beleza? Quem será que é o melhor? Vou até mostrar os detalhes aqui. Foca, o negócio não foca direito. Opa, isso, vocês viram, né? Olha quantos detalhes. E são esses dois lexos que a gente vai avaliar hoje, o Homemade e o Dark Switch, beleza? Homemade é esse daqui do filme, Homem-Aranha de volta ao lar. Nossa, desafinei feio agora. E esse daqui é o Dark Switch do PS4. É o Peter Parker, viu? É o Peter Parker esse daqui, só que com uma roupa diferentíssima. E pra você que é novo aqui no canal, provavelmente o YouTube deve ter recomendado esse vídeo pra você, eu queria dizer que aqui o nosso canal é sobre tudo, certo? Aqui é um canal de variedades, provavelmente todos que são inscritos novos vão vasculhar o canal pra ver aonde estão se enfiando. E eu quero dizer que aqui a gente tem reviews, aqui a gente tem games, aqui a gente tem músicas. Aqui tem até aí na nossa foto de perfil dizendo, né? A gente tem tudo isso e muito mais. A gente quer agradar a todos os públicos e que todos sejam bem-vindos, beleza? E é um quadro muito especial esse daqui de reviews, eu tenho um prazer enorme em fazer, beleza? Esse daqui é o review 59. Amanhã provavelmente vai ser o 60. E desde novembro até agora fizemos aí 59. Eu fico muito feliz por isso, beleza? E vamos lá. Ah, e outra coisa, parece, parece, viu, que o bug saiu, sumiu. Durou até hoje porque chegou inscrito novo e era pra continuar com o mesmo número. Não, não continuou. Foi pra 142 inscritos. Era pra gente tá aí com 153, mas por causa do bug a gente ficou aí com 142, beleza? Vamos lá avaliar os dois, começando pelo Dark Switch. Lembrando, ó, eu vou mostrar aqui pra vocês, pra ver se eu consigo mostrar. Aí, ó. O Dark Switch, ele tem roupa de alto relevo. Tá, ó, dá pra ver. Você tem que sentir pra poder ver. Não parece, mas ele tem. Alto relevo, dá pra você sentir isso daqui. Dá pra você sentir. Olha os detalhes dele. Tem detalhes azuis, tem detalhes pretos e cinza. Aqui atrás é a mesma coisa. É um Lego muito bem feito. Certo? O jogo Spider-Man, o jogo do ano de 2018, certo? E vamos ver aqui de perto o Homemade Switch, certo? Comenta aí embaixo qual é pra você o melhor. Lembrando, é a minha opinião que eu vou dar aqui. E isso não tira o carinho que eu tenho pelos dois, beleza? Pelo menos o resultado tem que dar. Esse daqui tá focando bem. Olha que lindo. Esse aranha. Ele é lisinho, ele é perfeito. É perfeito. Você ter ele é a melhor coisa do mundo. É lisinho. Só tenho isso pra falar. As peças dele se encaixam bem. Já esse daqui eu não posso dizer a mesma coisa. Porque a mãozinha dele, essa mãozinha aqui não. Tive que pegar a outra mãozinha, porque a dele não cabia. Ele é muito rígido com as peças. Esse daqui é lisinho e rígido ao mesmo tempo. Isso que é bom. As peças duram. Lourenço, você recomenda os dois? Claro. Claro que eu recomendo. E qual que é o resultado? O vencedor é Spider-Man Homemade, beleza? Lembrando, isso daqui é a minha opinião. Não tira o carinho que eu tenho por esse daqui, pelo Dark. Que também é uma maravilha. Deixa qual que você achou aí nos comentários, beleza? E o vencedor é esse daqui, porque ele acerta em praticamente tudo. Ele tem um carinho muito grande aqui, né? Certo? Então é isso, pessoal. Deixa o like, se inscreve se não for inscrito. Muito obrigado. E tchau. Obrigado, baby. Obrigado.